Fala, tropa! Já pediu a forneiria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Agora, mano, e Grêmio, cara? No Grêmio tu jogou bola, mano. Cara, joguei, assim, o Grêmio, cara, eu também tinha uma expectativa muito grande no Grêmio, assim, eu fiz boas partidas no Grêmio, assim, é, só que... Foi com o Renato lá? Foi com o Renato, cara. Só que teve uma coisa de torcida que não bateu e aí é difícil, cara, assim, pro jogador quando não bate, não tem essa coisa assim, e você sustentar isso é muito difícil, assim, cara. Mas o Grêmio eu gostei muito, cara, e eu fui embora do Grêmio porque eu quis, porque o Renato ele queria que eu botava pra jogar de novo, entende? E aí eu falei, cara, falei pro professor, tá atrapalhando, entendeu? Assim, depois de quando eu saí, eu vi o mesmo processo acontecendo com outros jogadores, eu vi com o Everton que aconteceu que os caras vaiavam sem parar, com o menino, acho que o Thiago o Santos tá no Fluminense. Tá com o Santos, volante. É, sem parar. Então, assim, é desagradável, cara. É desagradável tu ir no estádio e vai até o jogador, assim, sabe? O jogo rolando. Então, eu falei, cara, eu não quero, deixa eu ir embora. Mas foi muito marcante pra mim no Grêmio. Tem boas histórias no Grêmio. O Renato foi o melhor que eu já trabalhei na vida, cara. O Renato é um gênio, cara. O Renato é um... Ele realmente é um gênio. Ele fala que ele é um gênio, mas ele é genial mesmo, assim. É um cara totalmente do bem, um cara honesto. E resenha. E resenha é demais, cara. Resenha é demais. É um estilo de paizão diferente do Dorival? É. De agregador de grupo, assim? É. É porque o Renato, assim, ele é nosso, assim, entendeu? Ele tem um vocabulário nosso, ele é boleirão. Tô legal. É, então é um outro contato, assim. Tu não consegue ficar puto com o Renato, não, cara. Não, né? Até quem não joga fica tranquilo com ele, irmão. Porque tu tá puto. Aí ele começa a contar histórias que ele é melhor que o Cristiano Ronaldo. Pô, cara, como é que eu vou ficar puto com um cara desse? Ele fala essa parada no dia a dia, mesmo, sério, né? Real, não. Real. Ele acredita nessa porra. Real. Pô, os caras foram inventar, cara, de falar pra ele, o rachão pra ele é, meu irmão, é tudo. E ele sempre joga. Aí quando joga, ele entra no vestiário, mete a bronquinha dele, porque ele faz gol, aí ele entra lá, atira na onda dele. Aí, pô, os caras inventaram de falar que o time, o craque do time na época dele era o Camisa 10, que era o Mário Sérgio, se não me engano. Mário Sérgio, ó, pra caralho. No Mundial, é. É, no Mundial. Aí ele entrou, aí os caras, pô, professor, todo mundo sabe, a sete e tal, mas a dez, pô, todo mundo falou que o dez daquela época, que, pô, fazia acontecer, que era o brabo, pô, que era o Mário Sérgio e tal, craque. Aí ele falou, ah, é? Os caras, é, tão falando aí, ele, pô, beleza. O que é o Camisa 10 da gente? Aí os caras, viseu ele, viseu o craque do nosso time? Então, porra, então vão cagar, pô. Será que era eu? E outra, a sete é pesada aqui, hein? Esquece. Pra usar a sete? Pra usar a sete aqui, pesa, hein? Tem que pedir a ele, pô. Caralho, mano, tem que pedir a ele pra usar? Tem que pedir a ele pra usar a sete, mano. Ah, no título de Libertadores, é o, é o, é o, é o sete, mano. É, é. E ele fala que jogou mal o Mundial. Ele fala, eu joguei mal, fiz dois gols. Pô, ele é fono, mano. Ele é fono melhor, cara. Ele... O Thiago teve aqui e contou uma resenha dele contigo. Vocês tuem. O Thiago Neves, é. Ah, o da água, né? Foi aqui. É verdade mesmo, cara. Ele ficava... Mas ele não contou que quando ficava ele, o Diego soluzindo na sauna, o Renato abria e falava que explodisse e jogasse um fósforo. Aí ele não conta, não. Não, como é que é? Então conta você, mano. Ele ficava o Diego Souza e o Thiago na sauna direto. O Renato ia, olhava lá, abria assim e falava, caraca, se jogar um fósforo daqui, isso explode. Tem ouro etílico ali, irmão. Aí ele não conta, né? Os caras na sauna eliminando, né? É, claro. Sai, sai do coro. Sai. E era sempre segundo. É coincidência. Se mirando os poros aqui. Segunda sauna notável, irmão. Até porque domingo rola um pagode em Porto Alegre, quente. Rola um pouco fogo, cara. Pô, mas o Thiago é filho dele, cara, do Renato. Thiago é... Filhaço, filhaço, cara. É. Mas o Grêmio foi muito legal, cara. Voltando a falar do Grêmio, porque... A gente tinha um grupo muito bom ali, cara. Assim, o Jeromel, o Maicon, o Kahneman. Então ali, todo mundo que chegava realmente era abraçado. Então o grupo do Grêmio era fenomenal, cara. Assim, o Jeromel é um dos amigos que eu tenho em futebol. Tem poucos amigos assim. Pô, cara, a gente escuta... Tem um parceiro nosso que é amigão do Jeromel, né? Tem que trazer ele aqui. É resenha, cara. Jeromel é resenha, mano. Pra caramba. Parceiraço, né? Ele é nosso pra caramba, cara. É, né? Ele me deixou na fria no Grenal, cara. Por quê? Pô, cara. Pô, aquela coisa do Grenal. O Inter nunca foi campeão na arena. Grenal, pô, final, não sei o quê. Pênalti. Final do Gaúcho. É, final do Gaúcho. E aí eu tava batendo os pênaltis, assim, né? Pô, pênalti. Zero a zero o jogo. Pô, pênalti no finalzinho. Eu bato o pênalti e perco. Caralho. Caralho, disputa dos pênaltis. Aí esquece, né, irmão? Arena lotada. Perdi o pênalti. Foi pros pênaltis. Aí, pô, naturalmente, o cara que pega o pênalti vai mais... vai vir mais, tipo assim, com mais confiança, né? E aí eu puxei o gerador melhor e falei assim, irmão, não tem como eu bater o pênalti de novo antes de pênalti. Vai dar merda? Pô, imagina se eu perco o pênalti aqui, os caras são campeões. Os caras me matam, a torcida aqui, pô. A torcida já pega no meu pé. Se eu perco, ferrou. Aí o gerador melhor, não, calma, fica tranquilo. Aí eu tô andando, o Renato já virou pra mim e falou assim, vai bater e vai fazer o gol do título. Falei, fudeu. Treinador, você vai tirar o seu melhor. Já falou, irmão. Fim, como é que tá, não? Ele falou, vai bater, vai fazer o gol do título. Falei, aham, aham. Então vamos, né? Foi pro meio do campo. E nisso, tomando no meio do campo, chamei o Jeromel de novo, falei, Jeromel, o Renato falou, mas não tem como eu bater. Aí o Jeromel virou pra mim e falou assim, relaxa, deixa que eu bato. Aí eu, vai bater? Ele falou, deixa que eu bato, fica tranquilo. Eu, ufa. Tirei esse peso, né? Aí ficamos naquela reunião, quem vai bater? Aí o Luan não queria bater. Tava naquela fase já sem confiança. Eu falei, pô, bate, Luan. Luan, não, não bato. Não quero bater, não vou bater. Luan não quis bater. Aí o Tardelli falou, não, eu bato. Bato primeiro. Aí o Mateuzinho, o Mateus Henrique Volante falou, eu bato segundo. Aí o Cânime, eu bato terceiro. A gente, não, você não. Todos os pênaltis que você bater, você isolou. Todo mundo, menos você. Não precisa. Você não, é. Obrigado pela coragem, mas fica aí. Obrigado pela coragem, você não. Você não. Aí, vamos ver outro, vamos ver outro. O Cânime não pode. Não, não, não. Aí o... Aí o Jerobel falou assim, não, beleza. Calma. Aí o Michel Volante, que teve aqui, falou, não, eu bato. Aí, beleza. E nisso aí, o cara do Inter saiu, bateu, perdeu. Aí o Tardelli bateu, fez. Aí o cara do Inter foi, perdeu. Aí o Matheus Henrique bate e faz. Já 2x0. 2x0. Aí o Michel vai bater, perde, cara. Caralho. E aí tá indo o Nico Lopes, assim, né, andando. Aí, e o Nico Lopes voando, né? É, sim, sim. Aí nisso que o Nico Lopes, a gente aqui abraçado, o Jerobel abraçado, nisso que o Nico Lopes sai andando assim, o Jerobel olhou pra mim e falou assim, pô, André, acho que eu não consigo bater, não. Ali no... Eu falei, quê? Agora? Acho que não vai dar pra bater, não. Eu falei, que isso, cara? Ele falou, é? Vai ter que ser você mesmo. Caralho. Aí eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte? Se ele perder, eu bato. Ele falou, não, então tá tranquilo. Aí nisso o Nico Lopes, bate, perde. Não era o que ele perdeu? O Jerobel me jogou no pênalti. Vai! Vai! Mas tu não tem risco, malarão! Eu saí, calma, meu. Olhei, já não tinha mais. Era ele, né? Aí eu bati, fiz o gol. Campeão. Cheguei no investigado e falei, e aí, Jerobel? Me deixou da mão, né, cara? Pô. Aí ele falou, pô, André, vou te falar, o Nico Lopes saiu andando tão confiante, cara. Que não dava pra mim bater, não, irmão. Ela ia fazer alguma merda certa. Caramba. Acho que ali, né, que ali, olha quanta coisa aconteceu. Acontece aquele espacinho ali que a gente em casa dá o chão, mano. Tá voando ali, tu nem tá... Olha quanta coisa. Pô, e na minha cabeça era a minha família toda lá no camarote, cara. Porra, Grenal. O Inter nunca ganhou... Pô, já pensou se eu perco ali, cara? E aí o Inter fez isso, mano. Eu não consigo nem sair, pô. Primeira vez, ficar marcado na história. Sim, sim. Cara, eu não quero ser marcado nisso, não. Pelo amor de Deus, cara. Já fez? Não, isso. Tipo de classe, então. Fez no campeão. Aí já se rinde, cara, corajoso. É, mal sabe. A gente tava pegando lá no meio de campo. Que passava nada. É, uma confusão lá no campo de campo. Quem bate, quem não bate. Corajoso nada. Burro com atitude, mano. O Levi criou burro com sorte e o burro com atitude. Burro com atitude, irmão. Burro com atitude é pior do que tudo, irmão. O cara vai lá e faz, faz merda. Caralho, que espetacular, mano. Ah, mandaram aqui o nome do cara que é o cantor de charme. Chivibi, pô. Chivibi. É, pô. Ele tocou esses giz aí, não acho, não foi? Chivibi vive no Brasil, né? Direto. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dê essa moral pro Charla aí. Vrau!